Após reunião a portas fechadas entre entidades e prefeitura hoje pela manhã, a Comissão de Constituição e Justiça rejeitou agora no fim da tarde a atualização da planta genérica de valores. O projeto do Executivo, que visa aumentar o IPTU em 2019, não foi acolhido pelos integrantes da CCJ por falta de transparência e desequilíbrio social. Portanto, o reajuste não será votado mais este ano. Nós levantamos algumas informações de que a empresa que fez o estudo da PGV no ano de 2017, ela não alterou em nada, ou seja, um ano depois nós estamos discutindo a mesma PGV, desconsiderando qualquer tipo de variação imobiliária. É uma grande preocupação também. Devido a isso, gera uma discrepância, ou seja, a classe social mais simples paga mais IPTU. E os mais favorecidos acabam pagando menos IPTU. Isso daí beira imoralidade social. A prefeitura disse que vai retirar o projeto da Câmara e que encaminhará um novo documento ao Legislativo na próxima segunda-feira.